O empresário do ramo de distribuidoras de gás morreu nesse final de semana no hospital. A vítima é o seu Claudenir Aparecido Pereira, 53 anos. O acidente que ele sofreu foi no dia 28 de dezembro. Olha aí a imagem, ele estava ajudando a manobrar um caminhão de gás. Estava ali sinalizando durante a manobra e no meio da pista. E aí ele foi atingido por essa motocicleta que bateu nele violentamente. O seu Claudenir, ele foi internado, mas não resistiu aos perimentos. Já o motociclista, um jovem de 22 anos, segue internado em estado grave no hospital metropolitano. Olha, fica o alerta aí, viu gente? Esse é um tipo de situação, um tipo de manobra muito comum que a gente vê por aí. Principalmente em empresas que necessitam da entrega de produtos que vem através de caminhão. Muitas vezes, a pessoa que ajuda o motorista do caminhão na manobra, ela se arrisca, se expondo, ficando no meio da pista para parar o trânsito para acontecer a manobra. Nessa situação aí, o motociclista, eu não sei o que aconteceu, que ele não viu o senhor. Tinha até uma iluminação boa ali no local, mas olha só a porrada, o impacto foi tão violento que acabou tirando a vida, infelizmente, desse cidadão trabalhador. O alerta aí é muito perigoso esse tipo de manobra, tem que tomar muito cuidado e acontece muito, principalmente em supermercados, né, Jack Chan? Já viu? Quando você passa próximo de supermercados, vira e mexe, você vê ali caminhão, carreta, manobrando e sempre tem um sinalizando, tem que ficar atento para o acidente não acontecer.